E hoje a minha receita é esse bolo de nata, aquele típico bolo de vó. Ele é perfeito para acompanhar o seu café da tarde, fica com essa massa macia, fofinha e é muito fácil de você fazer. E para você aprender direitinho como é que prepara esse bolo para o seu café, fica comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa um joinha e vamos começar batendo os ovos com açúcar. E numa tigela eu vou colocar 4 ovos e 1 xícara e meia de açúcar. Agora eu vou bater com a batedeira por mais ou menos uns 3 minutos até ficar um creme bem claro. E agora que eu já bati bem os ovos com açúcar, como vocês podem ver aqui fica uma massa bem leve, fica um creme bem clarinho, eu vou acrescentar o restante dos ingredientes. Agora eu não vou usar mais a batedeira, vou misturar tudo na mão, assim esse bolo vai ficar bem leve. Eu vou acrescentar 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, você coloca o que você tiver em casa e está em temperatura ambiente. E para a receita de hoje eu estou usando um pote de 300 gramas de nata. Para quem não sabe o que é nata, é aquele creme de leite fresco que tem 45% de teor de gordura. E você encontra a nata nos supermercados junto com o requeijão, a manteiga, naquela parte de laticínios, é bem fácil de encontrar. Então eu vou colocar a nata aqui na minha massa. E agora com o fuê eu vou misturar até incorporar. Eu não estou batendo mais com a batedeira porque eu quero que essa massa fique bem leve, e assim você vai deixar uma massa bem leve e bem fofinha. Já vou acrescentar 1 xícara de leite. Vou misturar também. E já vou colocar a farinha. Para essa receita são 2 xícaras de farinha de trigo. Vou acrescentar também 4 colheres de sopa de leite em pó. Estou usando o leite ninho. Vou misturar novamente para incorporar. Esse bolo ficou um bolo grande, bem gostoso, aquele típico bolo de vó que agrada a família inteira. Já misturei bem a farinha na massa, vou acrescentar o fermento em pó. Eu tenho aqui 1 colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento para bolo, fermento químico. Vou misturar esse fermento na massa. E por último, para deixar esse bolo bem leve, bem macio, eu vou acrescentar 1 xícara de amido de milho. Agora eu vou misturar delicadamente esse amido na massa. Você vai mexendo sempre em movimentos circulares, de baixo para cima, até incorporar todo o amido. E a massa do bolo está pronta, como vocês podem ver, fica uma massa bem leve, bem aveludada. Agora eu vou passar para a forma. E para esse meu bolo de hoje, eu estou usando uma forma que tem 35 cm x 25 cm. Ela já está untada com manteiga, polvilhada com farinha de trigo. E eu coloquei uma folha de papel manteiga no fundo, porque eu quero desenformar esse bolo. Agora é só colocar toda a massa aqui na forma. Vou acertar a massa para formar uma camada bem uniforme. Já vou levar esse bolo para o forno. E ele precisa assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uns 40 a 45 minutos. Você faz o teste do palito, saiu limpo e seu bolo está pronto. Então daqui a pouco eu volto com esse bolo assado, vou passar um açúcar de confeiteiro por cima e vou servir um pedaço para vocês. E eu já estou aqui de volta com o meu bolo assado. Aqui no meu forno ele ficou por 45 minutos. Agora eu vou desenformar ele para vocês. E olha como esse bolo já está bem dourado, ele está com cheiro incrível. Pena que vocês não podem sentir aí no vídeo. Agora eu vou passar uma faca aqui na lateral para poder desenformar ele. Vou virar ele aqui em cima de uma tábua. Vou tirar esse papel manteiga. E olha que maravilha esse bolo. Uma massa bem fofinha. E agora para finalizar é só peneirar um pouco de açúcar de confeiteiro por cima. Vou cortar uma fatia desse bolo. Vou cortar um pedaço desse bolo. Olha só que bolo macio e fofinho. Espero que o seu café já esteja pronto para poder servir essa delícia. E olha que maravilha de bolo. Uma massa bem macia, bem fofinha. Aquele típico bolo de vó. E olha só a textura desse bolo. Uma massa super fofa, deliciosa. Perfeito para você fazer aí na sua casa. Um bolo caseiro com gostinho de nata. Com uma textura maravilhosa. É só se deliciar. E eu espero muito que tenham gostado da receita que eu preparei para vocês hoje. Desse meu bolo de nata. Quero ver todo mundo fazendo em casa. Deixando um comentário no meu vídeo falando o que achou. E se você não se inscreveu ainda no meu canal. Já se inscreva. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita. Deixe aquele joinha nesse meu vídeo. A todo mundo que ficou comigo até aqui. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. E até mais. Tchau. Tchau.